Receita de Mousse de Marshmallow Rousseau Precisamos de 400 ml de leite 200 gr de Marshmallow Uma tableta de chocolate Levamos ao lume e misturamos até o marshmallow derreter Então, as deitas, Speed Clic Primer Abre a boca da istina Abre a boca da é para a boca Abre a boca da é para a boca Abre a boca da istina Abre a boca da boca Abre a boca da é para a boca Vamos lá. 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 Vamos lá.